Oi gente linda, bora de sabão. Deixa eu mostrar para vocês que hoje a gente vai estar usando a acerola. Eu vou triturar essa acerola porque eu vou dividir em duas partes e vou mostrar para vocês o que a gente vai estar fazendo. Lembrando, a acerola, essa acerola aqui, o meu vizinho, o seu Manuel, que pegou lá do chão, eu disse para ele, pega do chão para mim que eu vou fazer um sabão. Sabão para dar brilho, panela, tudo que você quiser você vai dar brilho. Quer ver o box do banheiro, tá? Pegar um sabão desse para dar uma esfregada no vidro. Nossa, fica show. Então nós vamos pegar aqui, tem por volta de 600 gramas, eu não pesei, mas é mais ou menos isso, de acerola bem maduras e elas estavam no chão, não dá para comer. Vamos por água, já coloquei 200 e vou colocar 300 ml de água e nós vamos estar batendo. Então já fizemos a chamada. Posso pedir para vocês se inscreverem nesse canal. Tem visita lá, perto do fogão a lenha, na Casa Nova Fox. Se inscreva nesse canal, ativa o sininho na terceira opção, assim você nos ajuda no crescimento. E bora de sabão ecológico. Vocês estão vendo que eu estou até de aventar vermelho? É, show de bola, a dona Dete que deixou aqui para mim. Vamos bater a acerola e eu já volto com vocês. É rapidinho. Eu bato e volto para a gente coar juntos. Pronto, já triturei, porém, foi 700 ml de água, gente. Ficou muito grosso, que nem vitamina. Eu vou tirar um pouco aqui que eu quero 500 ml só do suco. Olha aqui, estou fazendo aqui no potinho. Agora eu vou mexendo assim, ó, que é para mim poder tirar com mais rapidez. Pensa no sabão maravilhoso. E essa parte que eu estou coando, então eu vou fazer um sabão glicerinado só com banha de porco. Né? Com uma banha usada. Eu tenho ali que a dona Dete me deixou muita banha, minha querida. Olha, dona Dete, vou guardar um sabãozinho desse para a senhora. Ela levou o estoque que eu dei para ela. Ela merece. Agora, vou colocar mais aqui. Eu vou tirar 500 ml e o restante, então, a gente vai estar fazendo um ecológico usando óleo usado, obviamente, óleo reciclável com banha de porco também usada. Então vai ficar um sabão incrível, duas receitas incríveis, porém vídeos diferentes. Então vocês já vão saber que esse, que essa fruta aqui já é para isso. Então eu vou acabar de coar, tirar os 500 ml que eu vou reservar e volto com vocês rapidinho. Prontinho, já estou aqui com os meus IPIs, tudo certinho. Agora vamos ao que interessa, olha. Deu esse tanto aqui, essa sem coar. Né? Esse aqui é com a polpa junto. E esse aqui, então, é coado, que vai ser outra receita. Então nós vamos estar usando um litro de óleo usado e dois litros de banha de porco, tudo reciclado. E eu vou estar colocando um pouco desse sabão em pó caseiro, ralado no grosso. E um tiquinho de essência. Então bora lá. Deixa eu só pegar o óculos, que eu esqueci. Tem que ter IPIs. Primeira coisa a fazer, vamos colocar este líquido, que não está congelado, ali dentro. Agora a soda para 3 quilos, 500 gramas. Soda 99%. E eu vou fazer com o mixer. Meu óculos está suando. Vamos misturar aqui. Já está havendo uma reação de cores. Vamos primeiro colocar o óleo, mas eu vou pegar uma peneira, sem dar pausa, que está aqui atrás de mim. Só para ter certeza de que não tem nada neste óleo. Um litro de óleo aqui. Olha, não tinha nada, mas é sempre bom prevenir, né? Pronto, escorreu bem. Ok. A banha está aqui. Um quilo, um quilo de banho. Então são 3 quilos de gordura. Um de óleo e duas de banho de porco usada. Olha só. Bem grossa. Bonita. Vai ficar um sabor maravilhoso. Colocamos ali também. Opa! O sabão que você vai dar brilho em tudo que você quiser. E esse sabão não pode ser transformado em líquido, porque ele tem gordura animal. Então ele só serve mesmo para barras. Agora vamos dar aquela misturadinha básica. Misturar um pouco. Se você não tem mixer, você consegue com muita paciência bater esse sabão na mão. Eu não vou fazer no mixer, porque eu não dou conta. Está havendo já uma reaçãozinha aqui. Está um rosa. Agora eu vou colocar esse aqui. O sabão está quente, então ele vai dissolver esse ralado caseiro aqui. Ah, claro, tem mais um ingrediente que eu já estava esquecendo. Roselete! Olha, eu vou usar hipoclorito de sódio, que eu compro em galão, mas você pode usar água sanitária. Vamos colocar aqui. 200 ml. Que é para não deixar com cheiro de ranço o nosso sabão. Já está engrossando bastante aqui. Mas a gente tem que cuidar com o falso ponto, né? Está bem grosso. Agora é a hora que eu tenho que bater com o mixer e a essência vai só mais... Um pouquinho mais... Um pouquinho daqui a pouco. Ei, Rose, se engasgou toda. Olha, gente, que cor bonita que está. Está um laranja. Eu ainda não arranjei um... Eu vou fazer uma prateleirinha ali para deixar meu tripé bem legalzinho no lugar certo, tá? Estava falando ainda há pouco para o Sr. Giovanni que eu preciso fazer isto. Agora, então, para que o vídeo não fique muito longo, eu dou pausa, vou bater até que chegue no ponto e volto e falo para vocês o tempo que eu fiquei batendo, tá? Eu vou bater com o mixer. Cinco minutos ele está assim, ó, em ponto de traço. Agora, então, eu vou colocar umas gotinhas de essência porque está no fim... Ui, que susto, gente! Está no fim e a essência é opcional, tá? E no lugar do sabão em pó caseiro, você pode colocar umas 200 gramas de sabão do mercado. Aqui, ó, bem pouquinha a essência. Essa essência aqui é muito forte. Eu tenho que comprar mais lá da Proxul. São ótimas as essências para sabão. Agora, então, eu vou bater mais um pouco até misturar bem. Sempre fica um monte no mixer. Vou mostrar para vocês como ele está, ó, super, super grosso. Eu vou ter que ser ágil aqui porque eu vou colocar em formas pequenas porque aí fica... Bem melhor para estar trabalhando. Para usar... No caso, fica mais fácil, né? Para quem vende já estar no formato de barro. Aí eu vou tirar essa máscara que eu estou parecendo um tucano aqui, né? Mas o óculos eu vou deixar. Vou pegar uma outra colher. Vou mostrar uma ou duas aqui para vocês, ó. Vamos pegar assim. As forminhas estão untadas, tá? Porque não é um sabão glicerinado. Olha. A gente faz isso aqui, ó. Para tirar o ar de dentro. Tá, enchi uma. Agora eu vou encher todas elas. E já volto para mostrar para vocês. Rapidinho. Gente, levei uma surra desse sabão porque ele engrossa super rápido. Eu raspei o máximo possível o balde. A raspa está aqui, ó. Esse aqui com certeza vai ficar para usar em outras receitas. Mas deram 22 barras. Está meio ogrinho porque eu comecei a fazer isso aqui em cima, ó. Porque ele entrou na fase gel. Mas isso é perfeitamente normal. Acontece sempre uma... Vocês estão vendo isso aqui? Uma minhoquinha, ó. Acontece aquela reação porque a gente sabe que a acerola também é cítrico. Então, uma briga para baixar o pH. É um sabão que o pH vai baixar mais cedo, tá? Por causa do cítrico da acerola. Então, vamos esperar ele ficar durinho e tal. Eu acho que não vai ficar 100% lindo, né? Mas potente. Olha só. Ele entra na fase gel. Agora eu vou colocar tudo lá na outra bancada. Vou tampar com papelão, com pano bonitinho. Para que ele entre nesse processo legal. E eu volto com vocês em algumas horas ou dias para a gente finalizar para ver o resultado, ok? Oi, gente. Voltei. O sabão endureceu assim, ó. Questão de duas horas depois. Quer dizer, na verdade, ele começou a endurecer o balde, né? Quando isso acontece, você pode sim colocar, no caso dessa receita aqui que levou 2 quilos de banha de porco e 1 de óleo. Então, você poderia sim colocar 500 ml de água morna e bater mais. Tudo bem. Esse sabão vai ser o vídeo 1 e nós vamos trazer o vídeo 2. Eu vou estar mostrando para vocês. Os primeiros que eu coloquei, eles ficaram mais bonitinhos. Mas os últimos ficaram horríveis. Olha aqui. Porém, vamos pegar um bem feio aqui. Porém, ele está duro esfarelando. Vocês não tem noção que sabão, que potência. Olha aqui. Agora, então, para que vocês vejam, eu vou puxar essa bandeja aqui que eu vou bater eles aqui em cima. Olha. Olha esse aqui. Olha. Mas, por cima, ele ficou feio porque ele ficou muito duro. Quer dizer, endureceu rápido demais para mim tapando na forminha. Gente, está um calor aqui. Os bichos estão comendo viva. Eu vou tirar todos eles da forminha e volto aqui rapidinho com vocês para a gente fazer o teste da espuma. E aguardem que vocês vão adorar a receita 2 desse mesmo sabão aqui. A gente vai voltar com ele já rapidinho, tá? Aguardem aí. E aí, fiquem comigo. Vamos tirar todos e já voltamos. Pronto, gente. Tirei já o nosso feinho da forma. Agora, vamos ligar aqui, ó. Pegar uma esponja sequinha. Vamos pegar só uma forminha mesmo, ó. Tão duro que ele ficou, alguns ele gordou. Agora, a gente faz isso aqui. Vamos desligar a árvore. Olha aqui. Vocês não têm noção do brilho que dá isso aqui, gente. Está passando cabeladinho de mim aqui. Olha só. O sossego que tinha lá em cima, aqui embaixo, é bem diferente, tá? Que tem bastante barulho, né? Não tem problema, né? Olha. Olha isso aqui, gente. Então, beleza não se põe na mesa. Mas, para quem faz para vender, além da qualidade, tem que ter beleza. E quando isso acontece, a Rosileite sabe o que resolver, sabe como fazer. Então, vamos trazer o vídeo 2 e pensa no tamanho dessa receita. Olha o monte de sabão. Então, vocês vão amar. Então, deixem muitos joinhas. Não vai ter vídeo de sabão direto, como estava tendo. Vocês sabem o porquê, né? Mas, teremos vlogs e sabões aí na medida do possível. Estaremos aqui. E assim que eu estiver totalmente restabelecida, então, teremos muitos e muitos vídeos de sabão. Valeu? Deixem aquele joinha. Dá uma força para esse canal crescer. Ativa o sininho aí. Não esquece que esse vai receber todos os novos vídeos aqui do canal Rosileite. É a Rosileite que está roca, roca, roca. Valeu, amores? Um beijo de sabão e até a próxima loucurinha feinha, mas perfeita da Rosileite. Tchau, amores. Tchau, amores.